Bom, há alguns meses atrás eu fiz um ou dois vídeos de perguntas aqui no canal e hoje não vai ser diferente. Eu pedi pra vocês na aba comunidade pra que mandassem algumas perguntas pra eu responder tudo em vídeo. Então eu vou escolher algumas que eu não respondi anteriormente e responder nesse vídeo. Aliás, se você ainda não assistiu os outros vídeos de perguntas que tem aqui no canal, os links vão estar todos aí na descrição, então já vão lá ver, viu? A primeira pergunta é do Léo Low. Que nome criativo, hein? Qual sua visão sobre a felicidade? A felicidade, querendo ou não, é muito importante pra vida de todos nós. E nem adianta falar que não é porque todo mundo sabe que não é verdade. Sem felicidade a gente literalmente não tem nada, então é sempre bom fazer algo que a gente gosta pra melhorar o nosso humor no dia a dia, né? A felicidade pra mim é constituída por coisas bem simples. Poucas coisas já conseguem me animar e são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Eu gosto muito de passar o tempo com meus amigos. É, eles podem sim ser poucos, porém de qualquer maneira eles são muito importantes pra mim. E passar qualquer tempo que seja junto com eles já é muito bom. Ficar um tempo com as pessoas que a gente se sente confortável de estar junto sempre é muito bom. Tá satisfeita com os resultados do que eu faço também me anima muito. Um dia ou outro até podem ter recaídas, mas o que importa é que a gente se levante e tente de novo até conseguir. Sem nunca desistir do que a gente realmente quer de todo o coração. Algumas pessoas podem dizer que não tem amigos, mas a gente sempre tem alguém pra conversar. Mesmo que não tenha, fazer o que gosta ajuda a afastar pensamentos ruins e que te deixe o meio pra baixo. Como por exemplo, jogar algum jogo ou assistir algum anime é muito mais legal fazer isso com alguém também. Se você tá se sentindo meio sozinho, você pode entrar em servidores do Discord e fazer amizade por lá. Eu mesma, muito antes de existir o meu canal, eu já fazia muita amizade nova pelos servidores por aí. Aproveitando, eu tenho um servidor no Discord, então entra lá. Quem sabe você não conhece alguém com os mesmos gostos que o seu. O pessoal é bem simpático, então provavelmente você vai gostar. A segunda pergunta é do Jumping Dog. Qual a sua opinião em relação à geração de hoje em dia? Então, eu acho que cada pessoa faz o que quiser, mas sinceramente, eu acho muito bizarro isso de que hoje em dia os adolescentes bebem álcool e fumam desde muito cedo mesmo. Tipo, com 11 anos eles já começam a fazer isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. E ainda acabam se gabando por isso de certa forma. Como se fosse algo legal, sabe? Pra mim isso é uma bobagem, porque além de não ser legal como a maioria pensa que é, ainda faz mal pra saúde. Fazendo esse tipo de coisa, com o tempo você só vai ficar mal e ir piorando mais e mais. Seria bem melhor se essas coisas nunca tivessem existido, porque muita gente já perdeu pessoas queridas por causa disso. E uma coisa que eu também não gosto é que hoje em dia é tudo muito sem sentimento, sabe? A maioria das pessoas se importam mais com coisas materiais do que com qualquer outra coisa. E também se importam mais com a aparência do que com o caráter. Isso entre muitas outras coisas, né? Porque se eu fosse citar tudo que eu não gosto, o vídeo daria no mínimo uma hora. Então é melhor eu parar por aqui. Mas respondendo a outra pergunta de como eu acho que vai ser o futuro, eu acho que as coisas vão continuar sendo como hoje em dia. Ou até mesmo piorar em relação ao que eu disse. Infelizmente essa é a realidade. Mas sobre o mundo em geral, no futuro vão ter tecnologias incríveis que, sei lá, não dá nem pra gente imaginar como vai ser. Em alguns requisitos o mundo já evolui, já em outros ele regrige. Mas as coisas são assim mesmo, nem tudo são mil maravilhas e o que nos resta é aceitar isso, afinal é a vida. Então vamos pra terceira pergunta do Gato Serial. Você já pensou em fazer um segundo canal? Se sim, que tipo de conteúdo seria? Acho que muita gente ainda não sabe disso, mas como esse vídeo é um Respondendo Perguntas, eu resolvi aproveitar essa pergunta pra dar uma divulgadinha no meu canal secundário. Eu já tenho um segundo canal e ele é um canal de gameplays. Por enquanto, eu só gravei videozinhos de Minecraft. Mas eu pretendo sim fazer vídeo de outros jogos. Vou gravar algumas gameplays de terror ou sei lá, qualquer outro jogo. Então, se vocês quiserem que eu grave algum jogo, vão lá no canal Carryzinha e comentem em algum vídeo o nome de algum jogo pra mim gravar. O link vai estar no primeiro comentário fixado. A quarta pergunta é a do Everton. Antigamente, eu sonhava em morar no Canadá, mas agora eu não sei se eu quero exatamente isso pra minha vida. É bem difícil morar fora do Brasil, ainda mais pra quem não sabe absolutamente nada de inglês, tipo eu. Então, se eu quisesse mesmo pro Canadá, eu teria que, sei lá, fazer um curso. E eu tenho muita preguiça. Mas eu ainda tenho muito tempo pra pensar nisso. Atualmente, eu só quero me mudar pra Curitiba porque eu gosto muito de frio. E é por isso que eu só quero morar em lugares assim. Eu já tô até vendo vocês nos comentários numa guerra infinita de qual é melhor, calor ou frio. O meu voto já tá dado, é frio, hein? É melhor, é muito melhor. A quinta pergunta é do HB Entertainment. Quais outros conteúdos você pensou antes de pensar em opinião? Como eu já disse uma vez, eu sempre quis ter um canal no YouTube. Mas esse é o detalhe que eu nunca tinha pensado antes. Quando eu fui criar o meu canal, eu não fazia a menor ideia de que conteúdo eu faria. Mas depois de um ou dois dias pensando, eu decidi que seria um canal de opinião. Até porque nessa época eu tava assistindo muito esse tipo de conteúdo e eu gostava bastante por ser algo interessante. Então, por que não tentar também, né? Mas antes de eu ter certeza do que eu queria, eu pensei em fazer vídeo de gameplay ou vídeo de zoeira. Só que eu cheguei à triste conclusão que eu não sou engraçada. Ou pelo menos não o suficiente pra conseguir fazer um canal assim. Eu acho que também nem combina muito comigo, né? Mas pelo menos no fim eu acabei ficando com dois canais, né? Esse aqui e o de gameplay. A sexta pergunta é do Flower. Por que você não cria um canal no YouTube? Pra ser bem sincera, eu acho que isso aí de criar canalzinho no YouTube é coisa pra quem não tem o que fazer, ok? E é por isso que eu não crio um canal no YouTube. Quem faz isso em 2022, cara? Meu Deus, tá ultrapassado, hein? A sétima pergunta é do Patolino, mago implacável. Por que você trocou sua foto? Então, no começo do canal eu sempre tive a Taiga como minha personagem. Desde que eu tinha lá pros meus 700 inscritos, por aí. Mas conforme o tempo foi passando, eu resolvi que queria mudar o personagem. Sei lá, tentar fazer algo mais parecido com a minha aparência da vida real, talvez? A mudança foi só no rosto do personagem e no cabelo. A roupa continua a mesma da Taiga porque, de qualquer maneira, foi ali que tudo começou, né? Então eu coloquei aquela foto com o cabelo castanho no canal, mas por ela ter o cabelo escuro e o uniforme da Taiga, todo mundo começou a pensar que o personagem do canal agora era a Yumeko Jabami, de Kakegurui. Sendo que nem tinha sido essa a intenção. Eu não queria que achassem que a Yumeko era o personagem do canal. A personagem era pra ser eu com uma roupinha da Taiga. Mas todo lugar que eu ia tinha alguém falando, Nossa, essa arte da Yumeko ficou muito linda. E eu por dentro chorando, porque não era pra ser isso. É só um personagem meio que readaptado à minha real aparência. Eu postava um vídeo e sempre tinha um ou outro falando, Nossa, que legal, eu não sabia que a Carrie gostava de Kakegurui. Por conta da foto do canal. Gente, pelo amor de Deus! Depois desse acontecimento que eu nem imaginei que aconteceria, eu deixei essa foto por um tempo e meses depois eu resolvi que voltaria com a Taiga e Saka. Porque eu acho que ela agora faz meio que parte de mim, da minha jornada aqui no YouTube. Por mais que um dia eu talvez queira mudar o personagem do canal, eu simplesmente não posso. Porque quando eu resolvi mudar a Taiga por outra personagem, eu pensava todo dia se eu realmente tinha feito a escolha certa. Eu me identifico com essa personagem de tantas maneiras diferentes que eu não faço a mínima ideia de como isso aconteceu. Nossa, mas Carrie, você é tão calma. Não, gente, eu não sou tão calma quanto eu aparento aqui. Eu me estresso até que bem rápido, eu acho que vocês não sabiam disso, né? Do nada um plot twist. Então essa é a minha real definitiva aparência agora. A Saka Taiga. Bom, eu quero agradecer a todos os novos membros do canal e aos que renovaram. Então muito obrigada ao Kiritei, Bruno XP, Polk, Raycron Polk, Antônio Games, Veigar Anão e Gustavo Teixeira. Muito obrigada a todos vocês, isso ajuda muito mesmo. Enfim, é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.